Olá, tudo bem? Meu nome é Mariano. Começando mais um vídeo de react aqui no canal. Mano, hoje tem uma coisa muito da hora que, cara, eu tô muito ansiosa pra assistir. Que são aqueles vídeos de VR, aquele de realidade virtual, aquele negócio, tá ligado? Não aquele de óculos, mas aqueles que, tipo, meio que você entra num, tipo, um jogo e aí você pode... Como eu posso explicar isso? Calma aí que eu sou muito boa. Você entra lá, você interpreta um personagem, você faz uma historinha em VR, tá ligado? A gente já fez... Eu já fiz um vídeo desse aqui pro canal assistindo, que era o de Attack on Titan, que foi muito engraçado. Tomei alguns spoilers, mas aí eu fiquei com mais vontade ainda de assistir Attack on Titan. Até hoje, mano, virou um dos meus animes favoritos, tá ligado? Foi muito foda, realmente. E agora eu decidi, como eu tô assistindo o Nanatsu, vamos assistir um, então, de Nanatsu no Taizai, que é chamado Ban Encontra Meliodas no Purgatório. Meu Deus do céu! Se você não sabe, eu faço lives, inclusive vai estar postando aí na tela, a gente tá assistindo Nanatsu no Taizai. E assim, a gente tá lá na segunda temporada já, então assim, cara, tá sendo muito da hora, Nanatsu, putz, eu já tinha assistido a primeira temporada e um pouquinho da segunda, então, cara, eu tô reassistindo, porque é minha memória de peixe, caso você não lembre. Então vamos ver o VR, porque eu tenho certeza que vai ter muita piada, muita coisa engraçada. Então é isso aí, vamos lá, cara, porque ele deve estar muito bom, então é nóis, vamos lá. Wes, duvido, duvido você colocar o Meliodas aqui do meu lado, duvido você colocar. Duvido você colocar a Diane, hã? Hum, você não é um bom editor? Wes, duvido, coloca aí eles atrás de mim. Tá colocando? Tá passando o que aí atrás de mim? Eu vi que você colocou eu caindo, tá? É esse que é o meu editor, pessoal, comentei o que vocês acham da edição do meu editor, porque ele fica colocando até eu caindo, esse merda. Espero que você não esteja me zoando nesse momento, nunca mais vou vir, vou usar a tela verde pra você não ficar me zoando, palhaço. Vamos lá, esse é lá do canal Lanci. Eu tô esperando o Capitão, eu quero ver ele. Cadê o King? Elaine? Elaine, não, eu confundi. Cadê a Elisabeth? Cadê o Capitão? Pai bom. Cadê o Capitão? Cadê o Capitão? Cadê o Capitão? Olha a Elisabeth, que da hora. A impressão minha é que ela tá andando sobre as águas. A Diane é Jesus! É, aparentemente a Elisabeth também é Jesus. King? King? Olha, eu amo tanto aquela mulher lá. Eu entendo você, King, eu amo muito a sua irmã também. Vixe! King não presta sem arma. Para de falar da minha irmã, um diazinho, por favor. Nunca. Mas eu amo a sua irmã. Sua irmã, caramba, é a namorada do Ban. Respeita. Nossa, mas esse menino é um filho da puta mesmo. Essa menina só tá aqui porque a gente gosta do Capitão, né? Porque puta que pariu. Você gosta dela, Diane? Eu sou mãe, o resto é buraco. Você sabe que ela gosta do Capitão, né, Diane? Não, o Capitão é eu. Ih! E ela nem é o Capitão. Treta, treta, treta. Treta. Ele ficou nos meus peitos, toma. Ele já pegou na minha calcinha. Ih! Ele já pegou no meu pinto. No meu... Não sei não, mas eu acho que o Capitão gosta de todo mundo. Não culpate tu com essas coisas, gente. É, você não é especial não. Você tá se achando todo especialzinho aí. Fala pra ela como é ser um pecado. Você é um pecado da preguiça. Ela é pecado do quê? De nada. De nada. Você não é especial. Ninguém gosta de você. Você só tá aqui porque a gente atura o Capitão. Gente, obrigado. Eu não sei se não, ele me morde. É, isso aí é verdade. É, isso aí eu não pei. Amor, eu dou a anão. É só você que é gostosa pra mim. Ô King, você não acha a Diana um caminhão muito grande pra você, não? O King minúsculo. Eu acho que... King, você usou magia na Diana! Eu usou magia na Diana, King! Sumiu! Pra ter importado pro meu quarto. Agora eu vou lá. Ixi! Eu não aguento mais esses sete pecados, Capitão. O bom é o vlog do Ban. Tô aqui no vlog do Ban, pessoal. Deve estar passando aí atrás, né? Capitão não tá aqui. Caralho, que susto, demônio! Do nada, Elizabeth, aparece aqui. Caralho, que susto! Demônio não, anjo. A Diana não tá no seu quarto, não, tá? Eu fui ver lá se a sua irmã tava lá, mas ela também não tava. Mas você conferiu o quarto do Capitão? É, Elizabeth tava lá no quarto do Capitão. Ah, Escanor! Cadê o Capitão? Tá lá fora, meu irmão. Escanor! Capitão, você tá andando com o Zeldrum? Meu irmão, meu irmão, meu irmão tá maluco, doido. Ele tá seguindo a gente desde lá de fora. Olha ali como ele tá estranho. Por que seu irmão tá estranho? Por que ele tá do nosso lado? Ele não é dos 10 mandamentos? É, cara. Você tá querendo brigar? E se eu estiver querendo brigar, o que você vai fazer? Que grande, mas você não é dois. Vem pro fight, vem pro fight. Eu vou ter que dar uma surra no seu irmão, Capitão. Nanico. Capitão, eu vou dar uma surra no seu irmão, Capitão. Você vai tentar a sorte. Você vai tentar a sorte. Olha, você falou pra ele. Minúsculo, minúsculo. Vai bater no ban? Você vai bater no ban? Caralho, você tá achando que você tem ninguém, irmão. Mas eu te pego no pau, tá ligado? Baixinho, baixinho. Você também é baixinho. Baixinho, o cara é o Nanico igual. Eu também, Capitão, sou imortal. Eu fui amaldiçoado, tu é anão de verdade. Dá pra ver, pela essa cara aí, que você é amaldiçoado mesmo. É, dá pra ver. O bom é que eu fiz uma aposta de que eu não vou gostar dos Eldris. O que vocês acham? Eu vou gostar sim o nome dos Eldris. Mano. Meu Deus. Coloca a roupa, cara. Quem é que... Ai, meu Deus. Diane, não é pra você entrar aqui, Diane. Diane. Tapou. De novo. Tá acontecendo uma loucura, Diane. Eu tinha caído. Tem dois anãos brigando lá, que é o Capitão, irmão dele. E por que o Capitão deixou o irmão dele entrar na taverna, King? Eu entendi. Tu entendeu? Eu acho que você tá andando muito com o King pra entender isso. O que ele disse, Diane? Ele disse... Miro no teu cu e atiro. Não, de nada, de nada. O Merit tinha te dado poção. É, então. Demorou pra bater o efeito. Oba, por que tu tá tão... É que o Capitão e o irmão dele me bateram e rasgou minhas roupas. Tu não te... Se incomoda? Diane, você tem namorado. Ah, entendi. Não, é que eu acho bonito. Tipo, um, dois, três. Diane, se eu, King vi, você vai ficar ruim pro meu lado. Vem, King. Vem, King. É só amigo. Por que o Zeldro está aqui? Gente, ele parece mesmo um anão. Ó, você vai ter um anão ruim. Você me conhece nessa porra? Você sabe onde eu moro nessa porra? É um anão, tipo, batendo meu peito em 60. Por que ele parece o Sonic? Olha o cabelinho do Zeldro. Agora fala a realidade, por que você tá aqui? Você não é dos Dez Mandamentos? Qual que é a armação dessa vez? Fala pra nós, fala pra nós. Eu vim pra matar todo mundo. Sim. Mas, né... Você percebeu que eu tô agachado pra falar com ele? Eu acho que eu tô... Deixa eu ficar na tua altura. Oi, tudo bem? Pode falar agora, a gente consegue... Caraca, é igual o Levi, mano. Tem algum tipo de pegadinha? Bullying com os menores. Eu que te pergunto, você aparece aqui nos 7PKs por Capitais, assim, sozinho. Cadê seu bando? Não, ó... Cadê seu bando? Eu vim pra matar todo mundo, mas aí... Eu desisti. Você gostou da gente? Você veio pra fazer o quê? Você veio pra fazer o quê? Não, não, não. Quem veio pra fazer o quê? Pera aí, irmãozinho, calma aí. Calma aí, irmãozinho. Calma aí, irmãozinho. Não, ele falou pra matar todo mundo. Olha o programa do ratinho aqui, cara. Não, você vai confiar em ele? Eu vou matar todo mundo. Capitão, você confia em mim? Não, não, não. Ele tá falando... Não, 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 não. Ele falou que o resto dos 10 mandamentos tá vindo junto. É o quê? É o quê? Eu acho que... Mano, você já parou pra pensar que você não tem mamilo? Ah, de novo, isso é a mesma coisa. É pra gente já... É, é mais bonitinho. Gostou, então? Gente, o bando tá fazendo um maior sucesso. Zeldris. O King é só meu amigo. Capitão? É, o Capitão é... É... O Capitão é o quê de vocês duas? O Capitão é meu. Eu tô achando que ela tá me tendo uma boca com você. Não tô aqui pra causar nenhuma discórdia. Eu acho que não, ela é uma grande amiga. É, Diane, vem cá. É... Tem que falar uma coisa. Eu? Oi. Então, é o seguinte. É... O Capitão, ele vem me ver durante a noite. É, ela acabou de falar que você é uma das melhores amigas dela. É, então... Será que eu tenho que dizer isso a ela? Que o Capitão vem me ver? Eu acho que é sensato. Elizabeth, eu sei que a gente é melhores amigas, né? Mas eu tenho que te contar uma coisa. Que coisa? É muito importante. E o King não pode... Exposed. Ah, já tô ligada. Não, não, não. Eee... Então, ó... Aquele papo diamante que eles ficam falando... O King não pode ouvir isso! O King não pode ouvir o que a gente... Aquele papo diamante que eles ficam falando na Natsu é realmente real. O King não pode ouvir o que o Capitão Meliodas visita a Diany toda noite! Como é que é? É, foi a Diany que disse, Capitão! Não, não era pra tu dizer, eu falei assim pra todo mundo ouvir o que o King não pode ouvir isso! E nem a Elizabeth, na real! É... Você visita o Meliodas à noite? Não, o Meliodas visita ela. Que história é essa? Que história é essa que você anda me visitando de noite? Que história é essa, Diany? Que história é essa? É você que fica me visitando de noite? Não, é ela que tá me visitando e eu não tô sabendo disso aí. Que que é isso? Mas é o que que ela faz que eu não tô sabendo? Não sei, Capitão. Eu acabei de descobrir. A Diany que falou! A Diany! A Diany! Parece que tu é um dedão! E o pau na sua mão! A Diany! A Diany! A Diany! A Diany! A Diany! Um bando de corno, né? Todo mundo é demônio aí nesse negócio! A Diany! Eu não tinha visto! Não, não tá! Você e a Elizabeth são melhores amigas, né? Melhor! E ele é meu amigo também! Ah, não tem problema! Você abraçar, beijar, dormir com ele! Eu confio muito em vocês dois! Vocês são meus melhores amigos! Isso! Faz isso com meu namorado pra você ver! King! Oh! Eu só desci aqui! Eu só desci aqui pra falar que o Capitão visita a Diany toda noite! Mas você não pode saber disso! Mano, olha! Olha! Olha o... Que história é essa que você visita a Diany toda noite? Vocês estão ouvindo ele falando sobre a Merlin? A Diany que me visita... A Diany que me falou que o Capitão visita ela toda noite! E a Elizabeth não pode saber isso e nem pra você! Você nem é do bando! Vai pro seu bando, moleque! Ô, bando, já que é para limpar roupa suja... Quem me contou que você é brocha? Quem me contou que você é brocha? Escanor! Escanor! Eu não tinha contado pra ele que eu sou brocha! Mas eu não contei! Caraca, uma fofocaiada! Pior que é assim mesmo! Ei, você para de acusar o grande escândalo! O Escanor ainda não apareceu na Lime, eu tô ansioso pra ele aparecer! O Estarossa tá pegando a Elisabete! Puta! Que que eu tô entendendo! O Estarossa tá pegando a Elisabete! O Daniel não está por perto! Eu não sei de nada! Eu vou lá no purgatório espancar o Estarossa! Capitão, vem calma! A gente tem que... Eu preciso da tua ajuda! Mas antes, eu tenho que falar com você! Já que você entrou nesse assunto de purgatório, eu não posso falar na frente deles! É, a gente tem que conversar só assim! A verdade, esse é o título do vídeo! A gente vai ter que conversar... É... Mas só pra você saber, o Zeldro... O Escanor! Não, pera! A gente lança alguma coisa na roda! Não, posso só falar um negócio, Escanor! Fala qualquer coisa! Antes de tudo, o Zeldro te pegou na bunda! Fala, Capitão! Viiiixi! Capitão, você lembra da... Vai ver quando fica ao meio-dia, amigão! Que eu te falei que eu estava viajando entre realidades, rapaz! Eu achei que estava! Que você estava no looping, caindo de cima pra baixo, de cima pra baixo! Então, Capitão, eu encontrei outro Capitão que falou que estava no mundo... Eu achei que era meu Capitão! E ele falou que estava no mundo onde os cavalos andavam em cima dos humanos e os peixes voavam! Que que deram pra esse cara, cara? Fala aí pra mim! Fala, nunca vi um peixe voando! Bebê também, que eu não tô entendendo! Já vi peixe que anda na terra, agora peixe voando! E aí, quando você entrou nesse lugar de purgatório, ó, realmente o Estarosa, ele apalpou a Elizabeth! Coisinha boa! Ele estava com um papo antes que ele era você! Ih... Apalpou a Elizabeth! É por isso que eu vou lá e espancar esse cara! Não, então a gente tem que ir lá no purgatório, porque eu acho que a conexão pros outros mundos está a resposta lá! Aproveita, dá um pau no Estarosa e volta! Isso aí! Isso aí! É, mas a gente tem que se preocupar, porque você pode acabar encontrando esse Meliodas aí! Eren! 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 Olha a visão do Ban! E o King tá chorando ali! A gente meio que não tem tempo pra novela mexicana, Capitão! Nós tem que ir... Depois de cinquenta minutos de vídeo brigando! Eu acho que vai virar um... Elizabeth! O que você tá fazendo aqui, King? Eu tô chateado hoje! A Jenny não quer mais... Todo mundo descobriu que eu sou o Broxa! É exatamente por causa disso! Eu achei que não ia ser! Puts, eu pensei que o Ban ia beijar o King! E a Jenny tá ficando com seu irmão! É porque ele se parece! Eu ia receber essa notícia! O Capitão me contou uma vez que os Eldris... Ele é precoce! Meeeeeeem! Fala pra Jenny que os Eldris é precoce! Pe-pe-pecoce! Imagina se vai ser um BBB de Nanatsu no Taizai! Eu tenho que abrir um portal pra gente! Então espera vocês aqui, eu vou lá chamar ele! Eu tenho a conexão desse cara! Horrível! Volta aqui! Sapo, é com você que eu quero falar! Sapo do caminho! Que bosta é essa, cara? Eu sou o sapo do mau caminho! Você uma vez falou pro Rei Arthur de alguma coisa sobre as realidades estão quebrando! O que que tá acontecendo, sapo? As realidades não são mais as mesmas! O que que isso quer dizer, sapo? Pois há um ser maligno de cor rosa que está misturando as realidades! Sapo, e qual é o caminho pra isso? Esse é o sapo do caminho? Sumiu! Não! Ah! Capitão! O sapo do caminho falou que o nosso inimigo é um ser rosa que tá... Agora nunca mais saberemos! Eu falei pra você que ele tinha algum problema de realidade! A gente tem que ir no purgatório urgente, Capitão! Cadê o seu amigo? Pera, chegou ali o meu contato! Opa! Você aqui! Juninho! Juninho! Quem é esse cara, Capitão? Eu não tô acreditando! Eu não tô acreditando! Quem é esse cara? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Não tô acreditando! Não tô acreditando! Não tô acreditando! Faz os seus arabadens ali pra mim, só isso! Só um papo! Fica se devendo essa! Não tô acreditando! Só eu e tu vamos pro purgatório, a gente consegue! Eu sou um demônio, sou imortal! Vai dar boa demais! É muito importante que vocês façam a pose do Arnold Schwarzenegger! Meu Deus! Quem é Arnold Schwarzenegger? Suindo o açaí! Que merda é essa, cara? Sai do meu açaí! Tipo esse véio estranho aí! Acho que ele é o pai dele. Oooooooooooo! Skateboard! Vamo morar! Pantam! Até agora, eu não sei onde tá o Capitão. Já tenho a conta de quantas horas eu tô aqui e quantos meses. Anos! Porque olha esse cabelo! Porque ele veio do cacete! De onde ele foi parar... Igual quando ele ficou preso lá na cela? Capitão! A gente já saqueou muito tempo! Tá, pô! A baderna! Ou o rolezão que tá tendo! Capitão! Vai lá! Ai, já tem alguns milênios que a gente tá separado! Meu, o que você foi fazer? Mano, caraca, o que dói ele? Tacou. Style. Minúscula ainda. Comeu o pé na bunda dele. Mano, o que é pra ser esse cara? Esse lugar não tá fazendo bem pra gente. Capitão, você vai se descontrolar. Você sabe que isso te descontrola. Não, relaxa, relaxa. Tá de boas, que isso, é? Tô de boas, cala a boca. Eu tô de boa, pa, c******. Só vou virar um soco no meio da sua cara. Vou achar a estaronça, vou bater nele. Ele tá achando que pode pegar minha namorada. Não pode. Eu tô parando pra pensar que eu vim aqui pro purgatório só por quê? Só por um motivo, porque eu acreditei que aqui existia um portal pra outras realidades. Mas agora que eu tô parando pra pensar, você nem da nossa realidade é. E ainda abriu um portal pro purgatório. Não, não mesmo. Que merda essa? Não, mas o problema não é meu. A gente veio pra bater no estaroça. A gente já tá há 20 mil anos aqui, cara. Tapu! Eu ainda não vi ele. Você já parou pra pensar? Você já parou pra pensar que o estaroça, nesse momento, depois de 20 mil anos... Estaroça é aquele de cabelo branco, né? Estaroça é aquele de cabelo branco, eu ainda não vi ele lutando nem nada. Mas então pegou a Elizabeth e... Nossa, Meliodas chifrudaço. Que vergonha, cara. Bom, então foi isso. O Ban encontrou Meliodas no purgatório que tava procurando estaroça. E aí apareceu, acho que um Zeca Pagod... Era Zeca Pagodinha ali, mano? Porque eu sei que tem um cara aí das músicas que é veinho, que gosta de Naruto. Tava vestindo com o Mandakatsuki. Teve gente até que fez tatuagem disso. Mano, que palhaçada que tava acontecendo. Ó, mó festa, cara. Diane pegando Meliodas. É Zeldris pegando sei lá quem. Diane... Nossa, tudo dando em cima do Ban. Ô, sinceramente, você tá merecendo um BBB. Eu assinaria pra assistir isso, cara. Cara, mas ficou muito bom. Sinceramente, eu gosto muito desse tipo de vídeo. Porque, cara, eles pegam o personagem, fazem uma historinha, colocam algumas coisas, referências do anime, tá ligado? E simplesmente, eu gosto muito. Mas agora tivemos a conclusão de que... Talvez, se o Zeldris for desse jeito aí, talvez eu goste dele. Se ele for zoeiro. Eu quero que ele zoe com Meliodas. Se ele zoar com Meliodas, eu vou gostar dele. Senão, eu não vou gostar muito dele, não. Não sei, não. O que vocês acham? Eu vou começar a gostar ou não do Zeldris? Eu não sei. Eu fiz uma aposta lá com o pessoal da minha live que eu não vou gostar. Mas vai que, né, nunca... Bom, posso queimar minha língua. Mas enfim, foi isso, gente. Ainda tem mais vídeos desse no canal lá do Lanzinho, que tá na descrição também. Se vocês quiserem, eu posso trazer... Mano, putz, tem uns de Naruto que eu tenho certeza que se eu trouxer, vai ser muito bom. Entendeu? Bom, mas é isso aí, gente. Muito obrigada por terem assistido. Até o próximo vídeo. E Meliodas, corno. Fui!